Olha só, a gente fala agora sobre o trânsito porque durante esta semana várias ações aconteceram em Três Lagoas em alusão à Semana Municipal de Trânsito e ontem não foi diferente. Na manhã desta quinta-feira, equipes do Departamento Municipal de Trânsito, da Polícia Militar, da Secretaria de Assistência Social e alunos do projeto Patrulha Mirim participaram de uma blitz educativa na Avenida Aldair Rosa de Oliveira onde abordaram condutores e entregaram panfletos. Eu sou Patrulheira Caroline, do Patrulha Mirim da Polícia Militar e estou em uma blitz educativa sobre esmola não e cidadania sim do Centro Pop e queria dizer esse panfleto para ter mais informações e aproveitando que estamos na Semana Municipal do Trânsito e queria te entregar e se enxugar. Muito obrigado. E um bom dia. Essa é mais uma ação que faz parte da Semana Municipal do Trânsito e desta vez dois assuntos foram abordados durante esta ação que aconteceu aqui na Circular da Lagoa Maior. O empresário e farmacêutico Daniel Francisco de Brito disse que esse tipo de campanha é muito importante. Eu acho que deveria fazer mais vezes. Sabe por quê? Muitas vezes você vê que as pessoas não respeitam o pedestre aí na faixa, né? A sinalização e deve ser respeitado. Outras vezes você para, liga aqui o sinal de alerta, mas o motoqueiro passa aqui feito louco, né? Então eu acho que está de parabéns aí o pessoal do trânsito aí, a prefeitura, que está dando esse apoio. Muito bom. Kelvin Henrique é aluno do projeto Patrulha Mirim e falou da importância desse trabalho. A importância para a gente aprender mais, ter um bom estudo, para a gente aprender mais, né? Sobre o que o professor fala, a professora, para a gente ter um respeito ainda mais, né? Emily Caroline também faz parte do projeto e diz que é importante a conscientização sobre o trânsito. Olha, eu acho muito importante, porque meio que tem algumas pessoas que não respeitam normas, ou até pessoas que passam pela rua, pedrestres e tal. E, tipo, sobre o meu projeto, eu gosto muito, porque é uma coisa que pode me ajudar futuramente e me dá até mais respeito na minha vida. O subtenente Jefferson Barbosa destacou a importância desse projeto. O Patrulha Mirim é um projeto onde tem a parceria do 2º Batalhão de Polícia Militar com assistência social, que é através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, onde a gente trabalha com as crianças para fortalecimento do respeito, da hierarquia, da disciplina, onde eles podem, perfeitamente, estar levando isso aí para a vida deles ao longo do tempo que eles permanecerem. A coordenadora do Setor de Educação no Trânsito, Carol Feliciano, falou de mais essa ação alusiva à Semana Municipal de Trânsito. Bom, a gente está com uma ação bem integrativa aqui hoje, contando com a parceria do Centro Pop, né? Com o projeto deles, do Esmola Não Cidadania Sim. E nós estamos também no penúltimo dia da Semana Municipal de Trânsito. São 18 anos já que nosso departamento fala sobre esse assunto e contamos hoje com a parceria das crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, do Patrulha Mirim, os nossos agentes municipais de trânsito e os policiais militares também. Agradecer ao pessoal, a população que passa por aqui também, que vem prestigiar nossas ações, né? Que tenha paciência de parar um pouquinho, de ouvir sobre segurança viária. Muito obrigada. Nesta ação, a Secretaria Municipal de Assistência Social esteve presente também, com as equipes aproveitando para conscientizar as pessoas sobre a importância de não darem esmola, como destaca Isabela Martins. É uma campanha para conscientização e informação da população em geral, para descentivar a mídia em câncer, né? Para não dar esmola, pois isso faz com que eles não cheguem até os nossos serviços assistenciais e continuem na rua. E qual que é a importância de vocês trabalharem isso com as crianças também? As crianças podem contribuir com isso? Sim, com certeza. Elas são nossas multiplicadoras, né? A gente fala que crianças são multiplicadoras. Então, elas vão levar isso para outros lugares na vida delas, né? Em casa, na escola, fora do projeto do Patrulha Mirim. E a pequena Maria sabe bem da importância dessas campanhas educativas. É importante para a nossa cidade, né? A importância do trânsito também, e da esmola não e a cidadania sim. Bom, o Centro Pop é um local, né? Onde atende pessoas desabrigadas e que moram na rua, que estão precisando de ajuda, de emprego. Também a importância do trânsito, né? Para não causar acidentes e tomar cuidado.